Uma canção de muito tempo atrás, mas que reflete com muita clareza a grande perplexidade nacional Vamos junto então, rapaziada, quem souber, por favor, canta com a gente também, tá ok? Pode ser? Nas savelas do Senado, sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Maracóia e Maracóia, na Baixada Fluminense No Mato Grosso, nas Gerais e no Nordeste tudo em paz Só mesmo morto eu descanso, mas o sangue é no assolto Manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for Piada no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um bilhão Quando vendermos todas as almas Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Renato Russo, Cazuza Nossos companheiros de geração Uma salva de palmas pra essa moçada Que rompeu tantas barreiras Gente como Renato Como Cazuza Como Roger do Traje Enfim, são tantos nomes Vamos junto, rapaziada Até a próxima Aplausos 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 Aplausos